Bom dia galera, deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. Ontem a gente foi em Parnamirim, que calor humano, que povo que ia estar abraçando a causa assim, que coisa maravilhosa, fizemos carreatas sem dinheiro, sem pagar, sem dar gasolina para ninguém. Depois passamos em Bodocó, não foi diferente, e a Yorikuri, eu não preciso nem falar para vocês que está aí no nosso vídeo, eu vou até pegar um trechinho e vou colocar nesse vídeo para vocês ver como é que é o calor humano. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão abraçando a causa. Enfim, quando foi em Bodocó, Tiringa não se sentiu bem, de lá mesmo ele veio para aqui para o hotel para dar uma repousada, para ver se melhorava. Passamos, tomou um remédio e aí veio para cá. Estou tentando convencer ele aqui para que ele volte para a Serna Talhada e vá se cuidar. vá se cuidar, vá descansar e a caminhada nós continuamos a sua mesmo. A galera vai entender que você precisa descansar e ele está aqui teimando, brigando. Como é que é? Explica aí. Fala aí, padre. Não, explicando é que já começamos, tem que dar continuação. Aí, na invés de pipocar, tola na emenda dessa porra e pronto, nós vamos embora. Ah, ele ficou bravo porque eu pedi para ele tirar os anel do dedo. É. Os dedos estavam inchados, porra. Porra, o dedo tem nada a ver com o anel, o anel tem nada a ver com o dedo. Vamos, mexe embora, meu. Olha o rosto. Não, não vai, você não vai. Eu não posso permitir que você vá desse jeito, eu estou falando sério. Não, porra, mas me diga uma coisa. Não dá no mesmo? Vai para lá, mas vamos agradar o pessoal. Não, não dá no mesmo, não. Você vai agradar o pessoal mais ainda ficando bem e o pessoal vai entender. O pessoal vai querer que você fique bem, vai agradar muito mais do que você andar assim e de repente ficar ruim de novo. Então, vai descansar, vai repousar. Quando você estiver melhor, a gente dá continuidade. Enquanto isso, a gente vai sozinho, vai seguir, vai dar certo e o povo vai abraçar a causa. O povo vai abraçar, eu sei disso, que eles gostam da gente. E eu já te falei, já cansei de falar. Para, deixa essa porra desse fumo. Não, pô, não tem nada a ver, não. Não, o fumo não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o fumo, não? Não, o fumo não tem nada a ver com o fumo, não. O fumo está bem. Está bom? Poxa. Eu já falei que você não aguenta o fumo. Não aguenta? Poxa. Esse daqui eu aguento tranquilo. Aqui está bom demais, o fumo está bom demais. Não tem nada errado no fumo. O problema não é o fumo? É, não, não é o fumo não. Só vem tudo para o lado errado. O fumo é o meu divertimento, é a minha acção. Então, o problema não é o fumo? Não, fumo não. Então, o problema é você que não aguenta o fumo. Não aguenta? Sim. Eu aguento isso. Agora eu lasco. Tu aguenta? Se eu não aguentasse, eu não estava fumando. E quando eu estou ruim, porque eu fumo, aí eu me recupero. Tu aguenta o fumo? Aguenta, eu estou achando que aguenta. Tu aguenta? Aguenta mais. Tu aguenta o fumo, mas... Onde vai, pequeno, te lascar por uma porra? Tu aguenta o fumo. Ah, tu aguenta o fumo. Ah, velho. Tu está enchendo meu sal. Ai, te arrombou. Onde vai te lascar? O meu é do cigarro. Tu aguenta o fumo. Oxe, a gente está indo guiado, mas eu pensei que você estava fazendo uma consulta certa para não. Uma consulta certa. Não faz uma consulta certa. Só algum doutor vai fazer uma consulta certa. E eu caio na dele, olha. Na consulta dele. Oxe, eu pensei que ele estava fazendo uma consulta boa, com uma consulta. Isso aí. Isso aí é um doutor franjado. Por quê? Isso aí é um doutor franjado. Isso aí é um doutor franjado. É o quê? Doutor Pomba. Galera, é sério. A coisa é séria. Mas não dá para dormir, não. Doutor caralho. O que eu cheguei é o fumo. Vocês não aguentam o fumo. Não, eu pensando que é boa coisa. Eu digo que não. Está fazendo uma consulta certa. Isso aí é um doutor pomba. Diado. Eu não aguento, não. Galera, é sério. A gente está aqui. E ele quer porque quer seguir com a gente. Mas não tem condição. Não tem. A dorecer tem que ficar uma, duas horas lá para cá. É. Tem que ameorar daqui para lá. Pronto, daqui para lá você ameora. Ah, foi bom. Tem que ir embora. Quando você for embora para cá. Não. Aí fica tudo parado. Não, fica parado não. O pessoal vai entender muito bem. Se for o caso, eu vou ver qual é a possibilidade aqui de você ir novamente hoje no médico e tomar um remédio. Quando for a noite você vai estar melhor e a gente segue o roteiro então. Ou eu ainda só a favor de você voltar para casa. Lá você tem seu pessoal. É o certo. Eu acho que é o certo. É. E quando for semana que vem a gente segue o nosso roteiro. Certeza. É sério, porra. É sério. O pessoal vai entender. Agora o bichinho é treibozinho mesmo. É treibozinho. Porque ele falou que aguenta o fumo. E ele não está me ofendendo. Não, o problema não está no fumo. Não, é você que não aguenta ele. E não aguenta, amor. Chegaram lá as coisas. Agora como você está com essa consulta sua aí. Está fora já desse negócio aí. Existe. Eu estou caceta. Galera, é o seguinte. A gente vai sair daqui agora. Vai dar um giro aqui na cidade aqui. A gente está aqui no hotel. Vai dar um giro aqui na terra do gesso. Que é a Araripina, tá? Daqui a gente vai sair sentido. Deixa eu até ver o cronograma aqui. Para eu não falar errado para vocês. A gente vai para Trindade. Vamos passar em Pubi também, viu? Não está aqui no roteiro não. Mas a gente vai passar em Pubi. Que no meu Instagram muita gente falando. Poxa, vocês não vão vir em Pubi? Vamos passar em Pubi. E depois vamos lá na terra do nosso saudoso. Do nosso rei do Baião. Luiz Gonzaga. Vamos lá em Exu. À noite a gente retorna para cá. Se você for ficar por aqui, a gente dá um giro. E amanhã a gente segue a nossa caminhada da mesma forma. Beleza? Então, quero agradecer vocês aí. E espero que vocês entendam. que é uma situação... É uma situação que a gente não pode fazer diferente. Então, entre a gente e essa caminhada, e esse rolê e a saúde dele, vamos preservar pela saúde dele, tá? E não adianta teimar não. Você não vai poder ir. Eu vou? Não. Não. É sério, é sério. Eu estou falando sério, não é brincadeira. Não dá, não dá. Se desse a gente iria. Agora eu também não vou ficar aqui. Quando eu vou ficar preso, eu não vou ficar... Eu não matei ninguém para ficar preso aqui, isolado. Eu tenho que caçar o cara que eu vou ficando, não é? Porque ela saiu, porque ela ia embora para o inferno, sabe? Porque é uma doença do fumo. E aí não é fumo, não. O fumo está... O fumo está me servindo de bem. Tá. Tá, o fumo está me servindo de bem. Então, você tem que... É sério, é melhor ir embora. Melhor ir para a serra mesmo e descansar. Ô, Tiringa, agora pera aí, muda de assunto. O que é isso aqui no teu pé? Tu estava... Tu estava escrevendo no pé? Eu não. Olha aí. Era o que é isso que estava desenhando aí? Onde? Era para tampar a sujeira, que não tomou um banho ontem, não. Tomou banho? Eu duvido. Quem escreveu isso aqui? Será que tu estava bem? Isso aí foi para tampar a sujeira, o grude. Não. Não. Isso aí foi Chico Bregala, essa noidão. Ah, filha, filha lá. Isso aqui... É tão provável que isso aqui deve ter uns 15 dias que alguém fez lá e ele não toma boi mesmo. Não é de ano. Não tem. Pois é. Não toma boi mesmo e está aqui até hoje, ó. Deve ter sido a netinha dele brincando lá. Vovô, deixa eu desenhar seu pé. Vovô não quer que venha lá em casa não tem menina? Vai ter menina. Não anda ninguém lá em casa. Não, mas não é na sua casa. Quando você vai lá na casa dos seus parentes? Não, não. Então, tá bom. Então, onde foi que fizeram isso aqui? Eu sei lá, um pé de fogo. Foi ele que pisou na ponta da galeta. Ah, eu encontrei uma culpa que eu fiz em Ivan. E riscou desse tanto aí? Foi. Agora, será que o menininho é ruim de banho? Nem ele lembra quando foi riscado isso aí. Foi mês passado. Lá na clínica. Hã? Lá na clínica. Verdade que você foi, que você foi fazer um negócio do olho. Lembra? Foi mesmo. Mas não grava isso aí não. Eu tomei banho quando eu queria. Eu fui para a clínica. Tem um mês. Tem um mês, mas... Tem mais, tem mais. Mas isso aí não pode me contar não. Matinho, porque eu tomei vergonha na tua cara, bicho. Hã? Tomei vergonha. Para o quê? Para o quê? Tu deixou isso aí riscado, olha. Não, eu risquei nesse tanto ali. Agora foi que eu me lembrei. Foi? Foi. Agora foi que eu me lembrei. Cadê a caneta? Mostra aí para nós. Ela me levou. Ele se sai bem. Tiringa, manda um abraço para a galera. A turma dos índios das casinhas. Os índios das casinhas lá do Oricuri. Que mandaram... Foram lá para ver você ontem. Falou que queriam ver você. Que são muito fãs. Que agora é mais fã ainda de você. Que agora você é da família. Ah, isso mesmo. Apoio de uma dinheira. Manda um abraço para eles. A turma do? Dos índios das casinhas lá do Oricuri. Um alô para a turma dos índios das... Índio não, desculpa. Os ciganos, desculpa. Perdão, os ciganos. É... Os ciganos, os ciganos. Um alô para a turma dos ciganos de das casinhas. Lá em Oricuri. Lá em Oricuri. Meus irmãos, qualquer hora eu vou me pacientar vocês aí. Tem um negocinho aí que eu vou para nós fazer umas trocas e tal. Vocês já aprenderam a fazer, Eduardo, não é? O que eu preciso é disso aí. Nós estamos juntos. Estamos juntos. Somos família. Eu também sou ciganos. Estava aí muito tempo, mas vocês... Mato, mas vocês não. Peguei a outra outra. Primo, primo. Os primos. É nóis. É isso aí, galera. Então é isso aí. Vamos continuar a nossa caminhada. Infelizmente ele não vai poder ir, mas vai ficar tudo bem, tá? E em breve vai estar aí na caminhada com nós, né? Se Deus quiser e Ele quer. Amém. É nóis. Depois de nós é nóis de novo. Tchau. Tchau.